E aí, developer! Aqui é o Márcio e eu gostaria de saber se você já precisou salvar a configuração do seu aplicativo. Algum tipo de configuração, por exemplo, o caminho do banco de dados, a senha do banco de dados, o usuário ou a senha do usuário ou qualquer outro tipo de configuração, como a cor do aplicativo, a fonte, entre outras. Então, nesse vídeo eu quero demonstrar para você como você pode salvar essas configurações. Aqui no canal já tem um vídeo demonstrando como fazer isso utilizando o Visual Basic. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer a mesma coisa utilizando o C Sharp. Então, agora eu vou criar um projeto aqui do C Sharp e vamos lá! Vou clicar aqui em New Project, vou selecionar aqui o template de C Sharp e o Windows Desktop, Windows Form App. Então, vamos lá! Vou clicar aqui em OK. Bom, para a gente criar a nossa configuração aqui, a gente precisa selecionar propriedades do nosso projeto. Então, dependendo de quantos projetos a gente tem na solução, a gente pode trabalhar com várias configurações. Uma configuração em cada projeto. Bom, então, eu vou vir aqui no Solution Explorer, clicar com o botão direito aqui e vir em propriedades. Ok? Ao selecionar propriedades, eu tenho aqui a aba Setness. Venho em Setness e crio uma propriedade aqui. Então, eu vou criar aqui como usuário. Aqui eu seleciono o tipo da minha propriedade, se ela é string, float, decimal, char, byte. Aqui depende do valor que você quer salvar aqui nas configurações, no nosso Sessions. Eu vou deixar string porque eu vou salvar o nome do usuário. Aqui eu posso selecionar o escopo, onde que eu posso acessar essa configuração, se é no aplicativo inteiro ou se é no usuário. E aqui eu posso já setar um valor de full, de início já dessa propriedade usuário. Então, eu vou setar aqui já como marcial. Ok? Definir, então, eu posso ter várias propriedades aqui, não tem problema. Vou clicar aqui em salvar. Posso já fechar aqui propriedades. E eu vou colocar aqui um botão, uma label e uma caixa de texto. Ok? Bom, na label eu vou exibir o que já está lá na propriedade, no nosso Sessions. Então, eu vou só mudar o nome dela aqui. LBL nome. Vou mudar aqui, txt nome. E o botão, o teste aqui do botão para salvar. Pronto. Agora, eu vou vir aqui no evento load do formulário, onde já vou carregar o que está default lá no nosso Sessions. Então, o LBL nome.txt vai ser igual a properties.settings.default.usuário. Então, aqui eu já recuperei o nome lá. Vou executar o aplicativo. Então, aqui ele trouxe o março. Agora, vamos fazer o comando de salvar, de a gente alterar o que já está lá na propriedade. Então, vamos parar aqui o aplicativo. E vamos vir aqui para o botão salvar. Então, eu vou copiar essa linha aqui, que vai ser igual a txt nome.teste. E vejo o usuário aqui, .salvar. Ok, vamos executar e alterar aqui o nome lá da propriedade. Então, vamos lá. Vamos pôr o nome Carlos. Salvar. Posso fechar. E vamos abrir novamente aqui. Então, voltou aqui o nome Carlos. Então, é isso. Esse vídeo, então, fica por aqui. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Para você receber os novos vídeos aqui. Então, até o próximo vídeo.